Eu comecei, foi em 2022 e já era uma demanda que vinha crescendo, só que na época ainda não tinha restaurante. Eu fazia em casa, mas aí já tinha gente que pedia opção de comida junina inclusiva. Então a gente começou oferecendo bolo de paçoca, bolo de pé de moleque, tudo sem glúten, sem lactose, pra gente poder atender essa demanda. A procura vem aumentando cada vez mais e é um público sim que tem restrição alimentar, porque não encontra com tanta facilidade, opção sem glúten, sem lactose, ou então alguns outros alimentos que eles também tem alergia. Então a gente faz aqui no Grotos de uma forma que seja saudável e saboroso pra eles. O que o pessoal mais procura com a gente aqui no São João é o mingau de milho e o bolo de macaxeira, porque são duas receitas que já são clássicas nessa época e o pessoal gosta bastante. Aqui no Grotos a gente tem um diferencial que a gente busca juntar, o sabor com alimentação inclusive e saúde. Então a gente consegue estar trazendo opções saudáveis e gostosas, pra que consiga todo mundo reunir aqui e comemorar com a família, então isso acaba sendo um diferencial pra gente. Pessoal, agora eu vou ensinar pra vocês como fazer esse arroz doce sem lactose. A gente vai começar pegando uma xícara e meia de arroz e cinco xícaras de água e levando pra cozinhar, como se fosse um arroz escorrido. Quando ele estiver cozido, a gente vai adicionar meia xícara de leite de coco, mais meia xícara de leite condensado e pra quem quiser pode colocar meia xícara opcional de açúcar. Pra quem gostar dele menos doce, não precisa colocar o açúcar, vai ficar super saboroso. E aí depois que ele estiver todo cozido, misturado, bem cremoso, a gente vai levar pra geladeira, deixa esfriar e enquanto vocês servirem, coloque um pouquinho de canela em cima a gosto que ele vai ficar uma delícia. Quem quiser fazer uma variação dele sem açúcar, é só retirar o leite condensado sem lactose e o açúcar e botar um adoçante com o xilitol. Ou então vocês também podem estar adicionando o whey protein nele, que vai ficar muito mais proteico e saboroso. Aí vai do gosto de cada um. Aproveita e vem experimentar aqui com a gente. Aproveita e vem experimentar aqui com a gente.